Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Mina maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora Mina maneira do condomínio, lá do bairro é Seu cabelo me alucina, sua boca me devora Sua voz me ilumina, seu olhar me apavora Me perdi no seu sorriso, nem preciso me encontrar Não me mostre o paraíso que se eu vou, não vou voltar Não vou Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha Venus, minha Deusa, meu seu vacino Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha Venus, minha Deusa, meu seu vacino Seu vacino Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa Minha Venus, minha Deusa, quero ser você Minha mina, minha amiga, minha namorada Minha gata, minha sina, do meu condomínio Minha moonada Minha Venus, meu vacino